Agora dá uma olhada nesse timaço que tá aqui no estúdio hoje, gente, fala sério! Você acha que a gente já não tava conversando aqui, né? Só no TRTT que eu vi, tudo bem? Da Bela Camargo, maravilhosa, bem-vinda de novo, que coisa boa de ter aqui. Diana Magalhães, primeira vez, né? Primeira vez. Que você tá aqui, eu lembro da gente assim, trocando aquela, né? No jornalismo, quando você participava aqui também. A trabalho, aqui eu tô pessoa física, não tô jurídica, eu acho. Mais ou menos, porque o assunto é trabalho. É verdade, estamos no ambiente. Que delícia de ter aquilo, bem-vinda também. Obrigada, agradeço muito o convite. Tô adorando. Não é? Não, é demais. Uma roda muito maravilhosa de jornalismo. Te encontrar, reencontrar o leão. Sempre que eu venho aqui na Gazeta é tão bom. E especialmente nessa pauta em que me colocam ao lado da Lua e falo, olha... Obrigada, tá? Obrigada. É muita honra ter vocês aqui, queridas. Até porque esse assunto é extremamente importante pra nós, né? A gente tá aqui pra falar sobre o jornalismo feminino, o papel das mulheres dentro do jornalismo, que tá se estendendo cada vez mais, né? E que a gente olha pra trás e agradece aí as nossas precursoras, as mulheres que abriram esse caminho pra que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Sendo porta-voz de tanta gente e, mais especial ainda, de tantas mulheres, né? Então eu queria começar sabendo de vocês o que significa pra vocês serem jornalistas e mulheres. É uma pergunta complexa. Pois é, meio filosófica, mas... Quer começar, Lu? Pode. Eu adoro quando a gente honra quem veio antes de nós. Sim. Então, de fato, todas as mulheres que vieram antes de nós, apresentadoras, repórteres, todas as mulheres, né? Porque quando a gente fala de jornalismo, aí você tá vendo aqui a Rê toda bonitona, mas atrás das câmeras tem várias mulheres, né? Ou, de repente, na apresentação de um jornal, a luta lá por trás tem várias mulheres. Então é muito importante que a gente pode honrar todas as mulheres que nos ajudam a estar diante das câmeras para transmitir uma informação. E pra mim, ser mulher hoje, lidando com uma pauta tão essencial, eu tenho cada vez mais responsabilidade pelo meu trabalho. Responsabilidade pelo conteúdo e responsabilidade em como eu vou utilizar esse tempo que você tá me dando atenção, sabe? Ou seja, eu saio de um lugar também em que eu falava de todos os assuntos, mas hoje eu escolho minhas pautas, então a minha responsabilidade aumenta. Até porque o tempo sempre foi muito valorizado, mas eu acho que nos dias atuais ele virou... Mais ainda. Ele é a peso de ouro, né? O tempo significa demais, porque estamos cada vez precisando mais dele. Fazendo mais coisas. E temos menos tempo para o que realmente importa. Então você falou uma coisa muito interessante mesmo, é respeitar o tempo que a pessoa te cedeu para ouvir o que você tem a dizer, né? E isso pra mim hoje, como eu não estou em nenhuma emissora fixa, eu produzo conteúdo de saúde nas minhas redes sociais. É mais responsabilidade ainda, porque diante de tantos conteúdos interessantes, alguém nos escolher, Leão, é bom demais, não é? É uma quantidade gigantesca de conteúdo, né? Então, de alguma forma, tem que destacar. Eu quero que a Luciana fale, mas eu já vou botar uma lenha nessa história. Ponta. Eu queria saber se vocês percebem algum impedimento, alguma coisa que atrapalhe o trabalho de vocês por serem mulheres no jornalismo. Porque eu tinha um editor, eu vou contar uma historinha rápida aqui, que ele dizia assim, Ah, eu adoro vocês, minhas bichinhas, não sei o quê, porque vocês não me instruam. Aquilo me incomodava tanto. Nossa. Porque... Ai, a gente até respirou mais fundo, né? Ele falava isso na frente. Pra não xingar esse editor, que eu não sei nem se ele existe ainda. Das minhas colegas, né? Então, seria até uma coisa pra gente, um elogio, mas eu ficava incomodadíssimo com aquilo. Claro, é uma ofensa, na verdade. Quer dizer, alguma coisa atrapalha o trabalho de vocês por serem mulheres? Eu acho que ele ofendeu todo mundo nesse comentário, né? Porque, na verdade, é, sempre não tem essa... não é a questão da competência. Então, assim, ah, o homem é legal porque ele não menstrua. Então, é ofensivo pro homem também. Ah, então eu sou legal porque eu não menstruo. Exato. Entendeu? Mas e a sua competência, o que você é capaz, a sua inteligência, vale de quê? Aham. Não é verdade? E agora, só pra falar disso, do seu trabalho, quem diria que uma mulher poderia hoje ter a própria linha editorial, decidir o que quer fazer e levar conteúdo de qualidade? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente conseguiu muita coisa, ainda tem freios, amarras, como essa pessoa que você falou. E sim, ainda existe. Que bom. Principalmente essa questão da menstruação, da gravidez. Eu sou uma pessoa que não tenho filhos, você também não tem. Tenho, tenho. Você tem uma... De um ano e oito meses. Ah, não sabia. Ah, que fofura. O que é então? Foguetinho. Se a gente tivesse aqui, não ia ficar nada no lugar. Não, ela pode falar melhor, porque ela sabe do antes e sabe o depois da maternidade, quanto isso pra mulher é cobrado. Ainda existe, infelizmente. Pra questões exclusivamente femininas, né? Esse comentário que o editor fez hoje chama-se microviolência. Isso. Todos nós estamos inseridos num contexto de microviolências. E que você que está nos acompanhando, talvez nem perceba que você também está cometendo microviolências, não só pra mulheres, como homens. Por quê? Aí a gente vai entrar num assunto que é polêmico como machismo estrutural faz mal não só pras mulheres, mas também pras homens. E aí no nosso contexto profissional, eu tenho dados pra te dar, Leão. A cada seis minutos, uma mulher é afastada do trabalho por ansiedade ou depressão. Esse é um problema. Então agora vamos nos aprofundar. O que isso significa? Essa mulher, ela tem mais medo de quê? Ser demitida. 50% das mulheres que voltam de licença maternidade em até dois anos, elas não estão mais no trabalho. 30% das mulheres são mais interrompidas em reuniões do que os homens. Então imagina num contexto em que nós falamos tanto de bom senso, educação, defendemos tantas pautas. A gente também precisa entender se, será que dentro do nosso ambiente profissional nós estamos pregando aquilo que falamos? Isso é importante. Então para as mulheres, este preconceito é ruim e digo mais, você ser bonita é pior, você ser inteligente é pior, tem coisas bem estranhas ainda pra gente falar. E aí colocando pesos maiores dentro dessas conquistas aí. E é terrível ouvir essa microviolência dos homens, que até aí a gente já está acostumada, entre aspas, né? Não é uma coisa normal, mas infelizmente a gente acaba tendo essa resiliência de ter que aceitar, mas o pior ainda é quando vem de uma... Mulher, exato. Quando vem de uma mulher aí é terrível e a gente tem que lembrar que sim, existem mulheres machistas e muitas. E também na nossa área, enfim. É bem complicado, mas respondendo a sua pergunta, existe sim. Pela condição de ser mulher, ela falou essa questão ou da aparência, se você é bonita você tem que provar que você é inteligente. Se você não é tão bonita ou não está no padrão, você tem que provar o dobro que você é competente e que você deve estar lá também. Já o homem não, o homem está mais solto, mais livre para fazer o que ele quiser, ele não vai ser criticado pela aparência ou pela idade. A questão da idade também para a mulher é muito pesada, principalmente em televisão. Uma coisa interessante se observar, que hoje a gente vê esses blogs de política e tal, tem mais mulheres fazendo do que homens. Acho que a sensibilidade da mulher também dentro desses assuntos, assuntos mais espinhosos também, eu acho que também faz toda a diferença. Agora, essas violências que vocês comentaram, a gente tem visto, infelizmente os dados, apesar da nossa colocação dentro do jornalismo ter aumentado absurdamente nos últimos anos, a gente vê outras violências, inclusive, por exemplo, de entrevistados, situações de assédio, políticos. A gente viu muitas vezes situações no ano passado agredindo jornalistas pelo simples fato de serem mulheres e não colocarem essa mulher no lugar de respeito que ela merece, como respeitaria se fosse um jornalista homem. Então, quando se fala de fragilidade feminina dentro da nossa profissão, ou colocando a fragilidade feminina como um impedimento ou qualquer questão, eu nunca vi um absurdo tão grande em cima disso, porque olha o tamanho da força que as mulheres têm que ter para chegar nesses lugares e se colocarem no lugar de respeito, né? Inclusive, para receber o mesmo que os homens. As últimas pesquisas mostram que a diferença salarial entre homens e mulheres é de 30% a 50% fazendo a mesma atividade. Eles estão trabalhando. A jornalista está falando, eu faço recorte, o IBGE do ano passado fez uma coisa Brasil, tá? Mas a gente sabe que esses dados são muito maiores. Isso, o dado que ela falou está certo, mas se fizeram recorte Brasil, 22% é a média que os homens ganham mais que as mulheres. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. E tem gente ainda que fala que isso não existe. Mas isso está na pauta do governo agora, né? Isso que é o mais interessante. Acho que agora é o momento de todos se mobilizarem. De falar e discutir profundamente. Que está na pauta aí, né? Essa história do salário. Sim, o presidente Lula acabou de, foi ontem mesmo, né? De fazer essa equiparação salarial, né? De obrigar, inclusive, multar empresas que não dêem essa igualdade aí de gênero. Bárbara. No fundo, Leão, eu entendo que a nossa responsabilidade como jornalistas mulheres, então falando, né? Jornalista mulher. É transmitir para quem nos acompanha a autorresponsabilidade de buscar os seus recursos para a independência. Certo. Financeira, emocional. Para que esta mulher fique cada vez mais forte para viver uma vida que vale a pena ser vivida. E não à sombra de um homem, porque ela depende financeiramente ou emocionalmente. Para que ela vá buscar as informações corretas por ela e não por alguém. Faz sentido isso, Leão? Faz, claro. Então, ouvir de um homem uma informação e ouvir de uma mulher, depende de como você recebe essa informação, ela chega diferente. Com certeza. Porque a sensibilidade, quando você fala, eu me incomodo ao ouvir isso, mas provavelmente outras pessoas não se incomodavam. Então, a sensibilidade na transmissão de uma informação, para mim, sempre fez diferença. Inclusive, eu me lembro, uma vez que eu estava em um telejornal e eu me emocionei ao ler uma notícia de uma bebê que tinha morrido, porque engasgou e aí o órgão dela foi transplantado, um outro bebê. Eu me emocionei a ponto de voltar da matéria com os olhos cheios de lágrimas. Não me lembro exatamente como a chefe disse, mas ela falou, você não pode se emocionar. Não. Aquilo me pegou diferente. Eu falei, mas como não? Quem não se emociona com uma notícia dessa? Isso. Isso a gente também vem ganhando mais espaços. Não, e isso vem modificando o telejornal brasileiro. Inclusive, eu acredito que a mulher está trazendo essa sensibilidade para o jornalismo, porque a gente é de um tempo, quando a gente começou a trabalhar, que o cabelo tinha que ser daquele jeito, naquele tamanho, as unhas não podiam estar pintadas, a gente tinha que estar com o blazer, tudo certinho, não tinha uma roupa do dia a dia, não tinha uma situação... Mostrar o braço, mas... E uma sensação de que a mulher estava ali mais como um enfeite na bancada, ao lado do homem, que dava as notícias principais e tal, né? Era um robô ou um complemento daquela bancada, né? E até a página 2, porque a mulher também não poderia se destacar e ser muito bonita, porque senão ela vai tirar a atenção da notícia. Exato. A gente sempre ouviu isso, acredito você também, de Dária, né? A mulher tem que ter um limite, porque a notícia é mais importante que a mulher. E como se a mulher bonita não pudesse ter credibilidade? Exato. Isso é uma coisa que eu acho que vai demorar muitos anos para poder ter, principalmente no Brasil. Não adianta, é como se fosse um rótulo. Mas já estamos... É como se ela fosse incapaz. Nós já avançamos, mas tem muito ainda para aprender. Eu me lembro de uma situação de um telejornal que eu participava, eu estava apresentando, e na escalada, era o apresentador que fazia toda a notícia. Aí eu entrava para dizer... E na Bahia... Alguma notícia mais light, uma coisinha mais bonitinha. Eu não me incomodava, só que eu nem me dava conta do que estava me incomodando. Eu só falava assim, mas nós estamos na bancada, falando todas as notícias, por que na escalada eu não posso dividir as notícias? Para quem está ouvindo, de repente, vai falar, mas que frescura dessa moça. Não, não. Não é, estamos falando de equidade. Equidade é bom senso. Esses detalhes é que fazem a diferença. Quer dizer, a briga por esses detalhes é que fizeram o avanço das mulheres hoje, né? A gente percebe isso. Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente falou lá atrás, no começo da nossa conversa, sobre esses ícones, sobre os nossos ídolos, as mulheres que nos inspiraram. Eu queria saber de vocês duas. Pode começar, Isa. Quem foi a grande jornalista que te inspirou hoje a estar na profissão? Na verdade, foi junto a Renata Vasconcelos. Quando eu encontrei presencialmente, eu falei, Renata, você nem imagina, né? Como você contribuiu para a formação da minha postura, forma de falar e tudo mais. E, além dela, a Ana Luísa Médici é uma... Olha, Renata. E uma outra pessoa, que eu sempre gosto de falar, eu estava fazendo pós-graduação aqui na Casper. Inclusive, na Casper Líbero. E eu assistia o Band News, eu falava, nossa, que mulher elegante. Era a Ana Luísa Médici. Eu falei, quero fazer isso um dia. Então, são duas mulheres que, de forma bem suave, me ajudaram bastante. Eu acho até legal falar isso, porque é claro que elas são elegantes, né? Mas, mais do que elegância, é a precisão de passar de uma notícia triste para uma notícia alegre. Quer dizer, é aquela sensibilidade maior que elas têm. E que a gente fica assim, meu Deus, que mulher incrível, né? Como é que ela conseguiu essa passagem, né? E eu fico olhando assim, babando mesmo. Isso envolve a pessoa. O grande desafio é você sair de uma notícia ruim para uma boa, sem poder falar nada, e talvez só com uma levantada de sobrancelha, já dizer tudo, né? A virada. Inclusive, tem essa preocupação no jornal, né? Ele é esqueletado de uma maneira exatamente para não sair de uma tragédia, de repente, ah, palhaços no circo em São Paulo, né? É complicado. Mas, mesmo assim, às vezes acontece. Então, é a pausa, é a respiração que você dá, é o olhar, é um conjunto de coisas, né? Que a pessoa em casa nem percebe. Mas a gente sabe que é importante para fazer isso. A emoção genuína. Sim. Eu acho que se tem essa emoção, tem que passar. E quando você não concorda, né? Eu concordo com uma notícia, por exemplo. Eu não faço mais esse tipo de jornal que a Lua ainda faz. Mas tem coisas que nós temos que noticiar que nós não concordamos. Sim. E está tudo certo. É. Mas, se eu dou uma olhadinha, as pessoas que sabem do que nós estamos falando, percebem? Quem já entendeu. Não compactum com isso. Isso. Né? Enfim, eu entendo que essa profissão que nós escolhemos, ela é muito importante hoje, mesmo com todas as redes sociais e essas influentes que nasceram. Mais ainda, né? Porque os comunicadores sempre foram influentes. Leão, você me influenciou muito. Há muito tempo antes da internet. Então, a gente também tem que tomar cuidado com quem que nós estamos investindo nosso tempo e a nossa atenção. Então, se é uma pessoa que viveu transformações e sabe do que está falando, ou se só está brincando. É. E uma coisa agora que me ocorreu é que esses telejornais, entre aspas, né? Esses policialescos, ficaram com os homens. As mulheres nunca se deram nessa coisa, né? Isso é muito importante, né? É. O mundo já está uma maluquice tão grande, né? Vamos afastar de coisas que não valem a pena. Lu, e a sua? Grande ídola. Ah, eu... Bem, as referências que eu conheci, Ana Luísa também, maravilhosa. Renata Vasconcelos também, incrível. Símbolo de elegância, de concentração, de tudo. Mas aí eu já falaria de outras duas mulheres. E também pela questão delas serem... Sacanagem, fala da velha guarda. São mais da velha guarda, são mulheres mais velhas e que começaram no momento em que aí sim, era tudo mato, né? Tudo mato. A mulher ainda não tinha começado. Uma que eu gosto muito é a Marília Gabriela, que inclusive está afastada, não está no vídeo. Maravilhosa. Mas eu gosto dela por quais questões? Porque ela começou lá atrás, ela passou por todas... Então assim, ela foi repórter, ela foi apresentadora, ela foi correspondente, ela virou uma entrevistadora incrível e ela é uma pessoa que vai mesmo pela área de comunicação e artes. Então assim, ela já virou escritora, virou atriz, cantora, entrevistadora fantástica. Então eu gosto muito disso, de ser aquela pessoa que pra ela não tem barreira nenhuma, ela vai. Sem preconceito. Ela simplesmente vai, sem preconceito. Ela fez o TV Mulher, eu não era nascida, isso foi em 1980, era um programa feminino e olha, o legado que deixou e também a Gazeta sempre teve programas femininos maravilhosos. O que ela fez lá atrás também foi incrível, porque era um programa que tinha de tudo, era uma revista feminina, mas era uma revista feminina também que ela conversava com um psicanalista, ela falava sobre nutrição, ela falava sobre sexualidade. A Marta Suplicy, inclusive, na época, ela era sexóloga, ela participava do programa desse TV Mulher, né? Então assim, era já uma cabeça muito à frente do tempo. Então acho incrível o trabalho que ela fez. E outra que não tinha como não dizer, que é minha madrinha praticamente aqui, é a Maria Lídia Flander. Ah, que é incrível. Que é incrível também, né? Também não está no ar atualmente. É uma competência fantástica, né? Por isso que eu falei, velha, aguarda, porque não estão atualmente no ar e começaram lá atrás. Então elas que abriram as portas pra gente. A Maria Lídia também é de uma, quem a conhece, ela é de uma delicadeza, de uma inteligência, de uma gentileza incrível e sensibilidade. E ela consegue juntar a sensibilidade que ela tem com a postura firme. A coisa que eu mais amava era ver ela entrevistando político. Impressionante como ela era cirúrgica. Ela fazia a pergunta, contextualizava, ele dava aquela escorregada, não sei o quê. Aí ela voltava, você não respondeu a minha pergunta. Eu quero que você diga por isso, isso, isso. Então assim, ela se impunha. O que talvez outras mulheres ficassem, exatamente pelo nosso papel, a gente ficasse mais amedrontada ou sem querer confrontar, ela ia lá e confrontava de igual pra igual. Isso que eu achava incrível na Maria Lídia. Vocês não citaram uma, mas eu acho importante falar dela. Porque ela foi a desbravadora mesmo de tudo isso. A Glória Maria. A Glória Maria também, com certeza. Não, e ela ainda, a questão de ser mulher, de ser negra, ela abriu tantas outras portas também. Lembrar também aqui a Regiane Ritter aqui da Gazeta. Ah, sim, o jornalismo esportivo. O jornalismo esportivo. A primeira que entrou dentro de um vestiário masculino. Olha, como é dignidade. Quebrando portas, isso. Que não é fácil. E o mais legal é de igual pra igual. É isso que eu acho incrível. Não é devendo nada pros homens. Ou tipo, ah, eu estou aqui porque foi um favor, entendeu? Não, eu estou aqui no mesmo papel que os homens. E hoje, graças a Deus, a gente vê no jornalismo esportivo e a gente lembra que mulher também gosta de futebol, né? E é tão bom a gente se gosta. Aliás, as mulheres jogam cada vez mais no futebol e vencem, né? Nos esportes de uma forma geral, né? Sim. Vamos falar de um assunto rapidinho. Infelizmente, eu ficaria conversando sobre esse tema, assim, horas. Porque, gente, ele não se esgota. A gente tem assunto pra um dia inteiro e mais um pouco. Mas tem uma outra questão dentro do papel da mulher, não só no jornalismo, mas no dia a dia. Eu estava vendo um vídeo esses dias que você gravou que eu achei muito interessante, falando sobre essa produtividade sustentável. Sim. Porque eu acho que aí a gente engloba também outros assuntos e todas as pessoas dentro desse assunto. Porque o burnout, o estresse, as questões que você viveu, isso tudo existe, isso está cada vez mais presente na sociedade. E esse assunto é um assunto urgente da gente conversar, realmente. Como é que a gente vai ser produtivo a vida toda se a gente está tão estressado? E nesse vídeo você falava sobre isso. As mulheres estão muito cansadas também. Ah, exaustas. Estão exaustas. E aí a gente entra nessa seara, né? Quando a gente coloca filhos, quando a gente coloca todo, toda essa demanda que a gente tem que lidar. E também o trabalho, que foi mais uma coisa que a gente agregou pra nossa vida. Seja jornalista, seja qualquer outra profissão, médica, enfim. Muitas vezes algumas acabam optando em ser uma coisa ou outra, mas muitas querem e precisam abarcar tudo isso. E ver com o bastidor, né? Da casa dessas mulheres, né? Isso, com ajuda não. Com todo mundo fazer a sua parte, né? E tudo mais. Eu achei esse vídeo muito interessante. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. O Rê, no fundo, quando vocês nos convidam pra falar sobre o jornalismo feminino, nós estamos falando sobre avanços da mulher no jornalismo, assim como existem avanços da mulher em outras áreas. Esse vídeo eu coloquei ontem, Dia da Mulher, pra dizer o seguinte. Se você está se sentindo exausta, deixa eu te explicar por quê. Provavelmente você está exausta. Porque nas últimas décadas nós aprendemos a acumular funções, acumular tarefas. Agora tá na hora da gente aprender a delegar tarefas. Onde eu quero dizer, onde eu quero chegar com essa história? Senhoras e senhores, só na década de 60 nós mulheres pudemos ter direito a ter CPF, pra abrir conta corrente, porque nós éramos classificadas como incapazes. Só no século passado, tá? É que nós pudemos trabalhar fora de casa sem autorização dos homens. Então, onde eu quero chegar? Estamos alcançando mais espaços? Sim. Estamos conquistando mais direitos? Sim. Mas e o serviço, que muitas vezes é visto como invisível dentro de casa? E que dá um trabalho gigante. Para a mulher. Então, quando eu falo sobre produtividade sustentável, foi a maneira que eu encontrei pra entrar nas empresas, pela porta da frente, pra falar sobre sustentabilidade dos negócios. Claro. E porque eu estou falando de sustentabilidade da nossa saúde. Porque só vai gerar interesse se tiver um impacto econômico interessante. E aí, é uma questão mesmo de, deixa eu entender melhor sobre isso, senão nós vamos viver vidas estressadas, vamos alcançar até os objetivos, mas perdendo saúde e relacionamento. E não tem nada pior do que você chegar onde você sempre quis e adoecer. Eu posso falar por experiência própria. Ou olhar pra trás e ver que você não deu conta. Olha só o que aconteceu com a minha vida, com a minha casa. Na prática, provavelmente, as mulheres que estão nos ouvindo, ah, entendi, mas como é que eu faço na prática? Delegar é treino. Pedir ajuda é treino. E eu conheço muitas mulheres que me dizem, Isabela, mas já pedi ajuda. E o parceiro, isso... Pede de novo, pede de outra maneira. Mas nós só vamos cuidar da nossa saúde de verdade quando a gente se incluir na própria agenda, com o mesmo respeito que a gente inclui todo mundo. Então, eu tenho que pedir ajuda, Rê. Ah, mas eu não tenho pra quem pedir ajuda. Olha, tem casos, às vezes, que eu peço até ajuda pra portaria. Sabe? Então, assim, é sem preconceito nenhum. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, só resumindo. Historicamente, nós acumulamos muitas funções. Ok? Isso é um dado positivo. Mas só vai ser positivo quando eu aprender a delegar também. Sim. A dividir as tarefas de igual pra igual. E é um processo educativo pra nós e pra todo mundo que está em volta. Em casa, eu falo muito isso. Gente, somos muitos aqui dentro. Então, somos uma comunidade. Que legal, Rê. Isso não é função minha, é função nossa, né? Você não está me ajudando, você está fazendo a sua parte. E essa educação parte das mulheres. E não é uma vez que a gente tem que falar. É treino. É treino. É falar hoje, amanhã, depois de amanhã, até, né? É treino. É, até entrar e virar cultural, né? É coisa de formiguinha, né? Exatamente. Porque a busca final é a felicidade, né? É, é de todos, né? A satisfação, né, Leão? A satisfação. Mulheres maravilhosas, obrigada pela presença. Você viu, gente, estourou super nosso tempo, porque esse papo estava muito bom. Lindezas, eu espero vocês em novas oportunidades, tá bom? Obrigada pelo espaço. Para a gente continuar conversando. Gente, procurem o trabalho dessas lindezas aqui. Na Isa, arroba Isabela com dois L's, Isabela Camargo, Isabela Camargo Real. Isabela Camargo Real, tá bom? Livros, tem livros que vão vir ainda aí, muita produção. Esse ano tá bombando, né? Animadíssimo. Que muito bom. Luciana Magalhães TV também pra seguir nas redes sociais, acompanhando o Jornal da Gazeta todos os dias aqui às sete, né, linda? Às sete da noite também. Tem os canais no YouTube, dá pra assistir também ao vivo no Facebook, no site da Gazeta. Não tem desculpa pra não ficar informado. Tá bom. Arroba Jornal da Gazeta também pra você seguir. Daqui a pouco a gente se fala, meu amor. Beijo, queridas. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu também e voltem logo, tá? Obrigada, maravilhosa. Obrigada, viu, Lu? Tchau, tchau.